Movimentando essa merda com a minha gang Alto de gola, eu conversei com a lei Eu tô brincando com o Rex igual a Nintendo Eu não entendo porque querem ser a gente Movimentando essa merda com a minha gang Alto de gola, eu conversei com a lei Eu tô brincando com o Rex igual a Nintendo Eu não entendo porque querem ser a gente Eu bato nele igual o Tentem Eu tô nesse Tonka, ok Peguei droga pra gente ontem, pra gente usar hoje Leva de fora, ela foreign Tô break de Rick, oi Não coloco ele, é lobby Visto, minha vadia de Louie Walk na minha fanta que dilui Pode chamar e bomba, eu tenho um zoo Tricy na minha mente me deitou Eu brotei, peguei o cash e fui Eu espanco o bro e gosto de ful Ele tá bebendo linha azul Ele tá quebrado, disse eu sei No meu copo eu tenho Majin Bu Ei Bye Ei 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 E aí